Salve, salve galerinha do Kakelech, estamos aqui em mais um podcast e hoje eu estou apresentando aqui no podcast, estamos aqui com ele, Mutley, vamos fazer algumas perguntas aqui para ele e ele vai responder aqui na íntegra, olá Mutley. A pergunta é olá? É verdade, é verdade. Quais as expectativas para o próximo update? Cara, está muito legal, a expectativa é grande, porque está vindo muita novidade, parte aí da galera dos gráficos GG, está muito massa e a Lore também está imperdível. O povo não conseguiu passar desde o começo, mas está difícil. O Lephi não quis fazer entrevista, então vou mostrá-lo aqui só para vocês verem que ele está aqui, aí está conversando com o Mutley, infelizmente ele disse que hoje não está dando entrevista, mas quem sabe amanhã, vamos ver aí, é que a agenda realmente está muito ocupado aí. Eu estou muito ocupado aí, a do Lephi. Tem aqui, tem aqui. Fica lá, senão ele... Lá não vai! Ah, não, rapaz! Mais um dia aí de Big Festival, já estou quase sem voz, mas hoje estamos aí com ele, uma ilustre presença, sim, ele, o Lopes. Sou eu! Sérgio, você teve ligação com a quantia do Canudo? Não, com essa daí eu não tive, não, gente. Foi ele que jogou o Lopes. Todos jogando a culpa com o Mutley, galera, e vocês que não conseguiram passar por conta do Mutley. Mas cada vez mais morreram é melhor, viu? Bergui! E, mano, muito legal estar conhecendo ele aqui, de novo, já conheci ele na BGS, não é não, Lopes? Você viu, toda vez aí junto aí com a galera do PQL. Pelo que você viu ali dos spoilers do update, o que você achou aí da próxima atualização? Comenta um pouco aí com a galera. Eu só vi só, vamos dizer, 10% de tudo que vai vir, mano. Tá muito foda. Tá muito foda. Vai ser uma mudança bem interessante pro jogo. Sai daí Mutley, sai de cima daí da mesa. O cara deita aí só da mesa, mano. Ah não, velho. O cara deita na minha frente, mano. Como assim? O cara vai deitar em... A ideia do nome veio de mim, mas do resto não foi Marcelo, Zion aí, ó. Se vira com ele. Eu soube aí, galera, que vocês não estavam conseguindo passar ali da Canuda, hein? Vocês vão gostar muito. Mas é isso. Só pra mostrar aí o Lopes aí tá junto com nós. E aí? Quer falar alguma coisinha pra galera? Fala aí. Jogue o Kakeri. Naquela vez que a gente tava na VF, ele falava uma parada assim, mata um dragão. Um dragão, mais um dragão de cada dia. É isso aí. Mais um dragão de cada dia. Valeu, galera. É nóis. Valeu. Já que o Mutley daqui, vamos perguntar pra ele o que ele acha do novo NPC que vai ter no jogo. Soneca. É. Baseado em quem, né? No Doctor, que só dorme no NPC. E eu? E eu? Ah, lavei um bicho aqui, mano. Uma coisa? Puta merda! Na moral, cara. Na moral. Na moral. Eu não passei a quest nesse tempo. Entendamos. Eu ia falar, eu ia falar. Bora, bora invadir a pancada ali do Sérgio. Tá fazendo barulho, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Aí tá certo, meu patrão. Aí sim, aí sim, meu patrão. Aí tá certo. Aí tá certo, meu patrão. Aí tá sério, meu patrão. E aí, jovem! Música